Qual que tá sendo o meta aí do mix? Tá deixando tudo open. Tamo descobrindo. É. Random. Eu achei a Sakali blind, mano. Flex, tipo... Pô, é muito broken, sabe? Do J não? É, mano. Bizarro. Que porra foi essa, velho? Eu achei bizarro. Eu acho que... Tipar no mid é melhor que no top, mano. Porque no top o cara rushou o rei ali e ficou meio pegado a lane, tá ligado? Aham. Eu não tinha visto essa pedida ainda. Bane vários, velho. Tá bom. Ganhou o último jogo de transada, nem fudendo, né? Ganhei pica, pô. Ah, imaginei. Mano, é... A gente quase ganha ainda, velho. Quase ganha, mano. Ah, tava muito... Nós tava... Nós tomamos muito doubt skill, velho. Eu não matava mais ninguém. Mas nós tá... Eu falei que tomava, velho? Se eu não botava... Não, eu sabia que eu não ia matar ninguém nesse game. Mas eu falei, mano, vai ter um Viego Victor, tá ligado? Esse 4, tem um mundo, velho. Mas é difícil jogar, anyway. E aí? Vai dar FP a Kali flexar ou não? Quer fazer isso? Se algum dia você quer pegar, dá pra fazer isso. Tem a Kali, a Trox, esqueçante, tem vários bagulho, não. Acho que a Kali é melhor que esses dois aí. Ah, vamos a Kali. Pô, a Kali tá tão bicho assim, mano. É, tá broken. Broken, será, velho? Acho que tá forte. Broken é uma palavra forte, velho. Pô, eu tava testando os bonecos ontem. Esse que eu achei foi a Kali, velho. Eu não vi tanto os caras. Eu não vi nada broken ainda, assim, tá ligado? Tipo, caralho. Assim, sei lá, velho. Os jungle... O dirge é carinha, essas bosta de full clear. A das outras lane, eu não sei. Mas, por exemplo, da minha lane, o que eu achei mais insano foi a Kali e Gragas, tá ligado? Que os mais fortes. Você quer responder jungle aqui, já? Gabriel Vinicius é o L. É. Você foi indicado categoria... Jardim real bem, o nosso top pode ajudar. Vocês podem já pegar uma AD solo lane? Porra. Mid é difícil, velho. Esse silos deve ser mid. Tipo, a matchup do mid é de boa? Eu acho que dá match na Kali, sabe? Eu não acho que tá fixo, não. Pega a D ou... sei lá, um suporte. Quer pegar a Kai, esse titan? Pega a D, pega a D. É, vocês acham que banhebrar é ruim, velho? Eu tô pensando em pegar algo. Tipo, um moleando assim. Malcai. Pode tirar as coisas. Tem muito melee. Pegar a Mumu contra a Silas não é legal, é? Pega a Nautilus não. Melhor. Se esse game. Ah, eu não sei o que o cara vai pegar se a gente pegar a Nautilus. Se a gente roubar... Já vai ter muita ult roubada, viado. Tem que ser Leona, eu acho, não? Não. Horrível. Leona é literalmente muito baça esse jogo, velho. Tem que pegar um pique a D aqui. É muito baça a Leona esse jogo. Ou é Nautilus ou... É isso aí, velho. É se eles roubarem Nautilus, fodeu. Ufa. Aqui acho que é GP, viado. E aí vocês pegam um bagulho... Quer um bagulho pra arregaçar top ou tu quer... Porque é weak side. Então pra arregaçar eu acho que é Camille, se não é GP. Eles vão responder de Renato ali. A GP é suave, eu acho esse game. Eu gosto de GP. Não tem nada de AD de engage, não, no top, não, né? Tipo, Camille é meio busto sem galho, assim. É, sim, sim. Eu acho que GP é melhor, porque eu ulto, tu ulta... Já tá buffed, ligado? É, eu acho... Ou NAR ou GP, mano. O NAR também é decente. Mas não sei se tá bom. Eu acho que mais uma ultzica pra trás. É, a do GP também é boa, né? Mas tá de boa. Os caras jogando de RNA aí, tá me estressando. Bora, 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 bora. Bora, GPzinho. Por que? O RNA é mal broken, pô. GP é que eu lanço o glass key, não... Os caras vão ter que buildar muita arma. Mano, eu vi um Aphelios dar 40 de dano no Shougar, viado, hoje. Que merda. Hot Grape Juice. Muito obrigado pelo Prime. Qual que é a brisa dessa hell aí, viado? Eles não ganham bot não, não tem um push. Acho que é só porque ele gosta muito do boneco. Achei bem ruim. Também. Já, eu volto no banheiro. O Aphelios aqui eu jogo sozinho, mano, se quiser. Eu tenho presser ele, mas acho que... Só deixa eu pra Deus mesmo e se passa aí... Regaça um bot lá. Como que funciona a mid, essa match aí? De boa? Pô, é a mesma coisa que... É o mesmo jeito que funcionava antes, vi. Tem press, né? Tem press, né? Pode crer. Pô, a gente tem press nas 3 lanes. Depende. Ela é bem paulada, tá ligado? A gente fica tradando igual uns malucos, vi. Pra ver quem vai ganhar o começo. Oi. Tá compensando da Invade ou só da Boa Scuttle tá melhor? E dá pra fazer os dois, dá pra fazer um dos dois. Ah, eu acho que só clear pra baixo mesmo, mano. Nosso level 1 é muito bom. Depois, assim, você quer tipo... Ah, eu jogo invadindo. Eu jogo invadindo, eu jogo matando ele. Eu sempre ganho x1 do Graves, então... Ah, dica. Se tu quiser subir da Double Scuttle é de boa também. Beleza. No teu respaldo do Gromp, esse cara não balança não, mano. Nossa, ele tá sem flash o Graves, mano. Carai, que porra. Podem tirar do level 1 aqui, ó. Eu abro bem... É, eu pode pular o pitch. Eu vou começar a blue, fazer PF pra baixo, tá? Eu não vou trevar ali não, véi. Só da face check na bush mesmo. Vamos... Vamos trackear aqui o... Waves. Vamos lá. Você quer trevar reta ou no minuto? Quarenta, por aí. Vamos late. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Cuidado com o tease da Hell, tá? Pulando os bagulho aí. Tu... Tu acha ruim ele? Ó, Hell pscou. Ó. Ele sank já. Cara, eu acho ruim, mas eu não sou muito poderoso não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá sem flash, Graves. Tá, eu tô pegando gold. Hell subiu, Hell subiu. Tá aqui, tá aqui. Nossa Graves, nossa Graves. Nossa Graves, nossa Graves. Nice. Vou dar bait. Vou dar bait. Vou deixar aqui pra quem carrega, valeu. É a range. Devem ter guardado aqui. Begou o Shinder. Aparece a guard. Acertou. Tamo junto, Tavio. Ali, um ano... Um ano e um mês, filho. Tamo junto. Ó, Trissana pode tá aqui, tá? Carrel, tamo cuidado. Eu tô ali. Eu vou guardar nível 1 aqui, tá? A galinha dele. Vixe, agrega muito? Eles vão saber, viado. Acho que melhor não, acho que melhor não. Melhor não? Tá. Só segura e bota pra baixo depois. Eu tô... Eu tô sem osso aqui antes, então. Se eles quiserem comprar... Lixe, ajuda muito aqui ou não? Ah, ajuda. Tô sem osso porque... Me deram dano ali. Ó, Leite Invade, Leite Invade, Leite Invade. Cal, sua. Delícia. Ah, eu posso voltar. Bote anewade, então. Não se preocupa, não. Só o ar da tria atrás, se pá, cuidado com o Graves texando. Ah, eu tô sem o ar de cultuar daqui, a gente tá? Tá de boa. Pode deixar balançar. Relaxa o bumbum, velho. Se pá, ele corta mid aí, tá? Daqui a pouco. O Akali pode guardar dentro do... Dentro da galinha. Tá bom. Tem flash, né? Aham. Graves sem flash, sim. Ó, o Graves encostou na galinha agora. A gente vai ver se ele vai sair, tá? Ah, pode jogar aqui. Eu tenho uma pot chama aí, isso é bem suave. Terrokin 5 aqui. Ó. Olha essa real, vou flechar. O Graves vai poder tá chegando aí, tá? Eu não morro, eu não morro. Ó, tem chance do Graves tá bot aqui atrás. Tem flash bot, tá? Tem flash bot, tá? Tem flash bot, isso é isso. Beleza. Eu morri. Tem flash dele. Flash ignite. Do mid? Aham. Eu vou tepar mid agora. Mas eles vão tentar divear a gente aqui. Obrigado. Consegue parar o B dele? Não, vou ter que defender bot. Tá de B. Acho que ele fez que eles divearem bot. Eles tem flash no bot? Não, não tem, não tem. Ele vai ter que continuar aqui, se gostar. Tá. Ou ele tá atrás de nós aqui. Eu quero matar ele, eu quero matar ele. Tá, eu tô chegando bot, tô chegando bot. Que esse, velho? Ó, o Graves aqui, eu tô aqui também. Ah, a Cristana? Morta. Sem flash esse cara aqui, tipo. Sem flash, sem flash. Não morre não, louco. Eu não sei se vai dar um ataque roubado aí, velho. Eu tive muito crito e block aí. Roubado não, é balanceado. Não posso abrir aqui. Foi flash do Silas, não é o Block? Aí. Tá. O Graves veio de cima, mano. Então ele fez, sei lá, sapo dele. Eu tô farmando da hora, né? Tá legal farmar aqui. Relax, relax. Já quero meu punhal. Pegar um recal, top aqui. Ele tá dando B mid também. Ó, Graves aqui, Graves aqui. Aham. Vou dar B. Se a gente estiver jogando dos dois, zero na cara aqui, a gente joga. Tá balançando o bot. Beleza. O Graves, ele tem dois cams pra farmar em cima. Provavelmente ele vai fazer pra cima agora, tá? Mas tem chance dele voltar a bot, se ele for louco da cabeça. Acho que vocês deixam balançar e segura na pedra, Gitan. Consegue? Oi? Deixa balançar e segura na pedra? Pode ser. Eu vou pingar aqui pra caso eles vejam você voltando. Você quer jogar esses dois e dois top aqui, ou você vai querer só... Vai falar pra bot. O Django não tá top não. Eu vou fazer o Crab de cima. Eu posso fechar ela aqui. O mid tá sem flash também. É pra gente chancar ela só, Vian. Tem. Mas só isso também. Tô olhando o mid aqui, velho. Tô aqui. Acho que o mid morreu. Vou andar nessa Tristana aqui. A real vai tá sem W. Eu tô meio sem XP, velho. Porque o cara tá pegando XP solo e a real tava longe. Ah, eu errei primeiro, my bad. Tá de boa. Eu consigo contestar essa galinha aqui. Ele não tem TP, ele não tem TP. Ele não tem TP dá. O Warne não pode descer não, né, Betão? Não, não, não. Tá louco pra caralho. Ok. Vou contestar a galinha do cara aqui. Pô, ele queria achar isso aqui. É putaria, velho. Ah, o cara ficou, velho. Trolei. Ai, trolei. Devia ter pingado. Eu consigo descer bot aqui, velho. O Django foi pra cima, tá? Ele só tem... A gente tem um move da Kali pra virar. É, é. 3x2. 3x2, 3x2. Se a Kali tá descendo é pra 3x2. Ah, ele sem pinga aqui. Ele sem pinga, ele sem pinga. Vai descendo nenhum aí, pô. Se ele estender a trade aqui, ó. Tá vendo? Tá morta a Hell. Sem flash a Hell. Morra tá naquelas, né? Vai ter W agora. Tá morta mesmo? Acho que não, acho que não. Ok. Morra até a Lototh. Se você continua vindo reto, ele morre, pô. O Graves tá no Golem, tá? Ó, eu vou abrir aqui. Cadê aqui que eu tô sendo pra trás ali. Tô vendo. Tô querendo jumpar em mim. Tô abrindo direto aqui, velho. Eles tão metendo louco que ela tá aqui. Acho que o nosso Campa Bot foca esse drag aí, velho. Tá. Essa Tissana tá parada aqui. Acho que sim. Tá aqui esse papo. O Silas tá 6 já, tá? Não consigo... Não é bom. Se eu tomar dive top, o Graves pode tá. É, eu tenho que dar BTP. Foi esse no caso. Beleza. Quando a gente tiver o 6 do GP, vamos usar insta. Também já. Vixi... Vou flechar não. Vou fazer o drag aqui então, tá? Se eu pego essa catapulta, vai ficar 3 close. Tenta fight aí. Não, não. O Grão tá top. Tem o Salas aqui comigo. Tem, tem, tem. Ah, calma aí. Tá sem flash, tá? Sem flash, Salas. Ah, eu acho que ele foi. Mata ele, velho. Você mata, Blake? Desce aqui, Momocha. Não rola mais play-mid não. Aí, matou. Guardou aqui. Eu pego 6 daqui a pouco. Nessa wave aqui. Vou te ignite. Vocês. Eu vou rocar esse cara aqui, velho. O Prêmis cortou pra bot side agora. Tá. Fica pra freeze aí, caso ela puxa. O Prêmis precisa dar bem, mano. Eu tenho... Push aqui, tem stack. A real vai tá aqui. Eles vão... Vou só comprar tempo deles. Se freezear, eles fight aí. Eu tô aqui. Eu acho que a gente... Tem minha ult. Tem minha ult. Tem minha ult. Ah, eles vão dar face check aqui. Cuidado aí, tá? Eles são em flash já. Vou dar um dano na Hell. Tirou a minha vida da Hell. Fiz isso aí. O Krabs vai ser deles, mano. A gente tem ult do GP, hein, mano. Eu tenho ult. 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 Eu quero fogar, então. Eles vão tá pelo hill agora. Não. A Trissani é a rata no bot aqui. Ah, o Graves tá 100% bot, mano. Acho que a gente perde 3v3, né? Eu tenho ult, velho. Eu acho que eu ganho, velho. Quando eu tiver 6, eu colo aí. O Graves deve tá no crab agora, tá? Eu quero retomar o hill de baixo, mano. Mas eu preciso de tá level 6. Preciso pegar XP, velho. Ou, XP não. A visão do Graves. Eu vou trezar bot que ganha 2v2. Sim. Ele tá bot 100%. Eu vou poder ir daqui a pouco. Vou passar a lente aqui, ó. Deixa a guard. Vai. Posso descer agora, tá? Ô, Ranger, se... Alguém tá ali. Ele apareceu ali. Eu posso startar insta aqui, velho. Ele apareceu agora, né? E aí, JP? De boa? Fome que eles tem... Pra eu top. É, pra você ficar... Vou startar aqui. Qualquer coisa eu reseto, mano. Eles sabem, tá? Sim. Eu tô procurando. Sim, sim, sim. Tô botando. Vocês ganham a 3v3? Eu acho que o Graves tava pelo bot, guys. A gente dá IK nesse cara aqui? Consegue setar uns barril ou não? Acho que dá, acho que dá. Mas é o barril da situação. Ó, vou fingir que tô saindo. Ó, a Hell começou a dar move, né? O Graves não tem flash, né? A Hell começou a dar move, tá, guys? A Hell começou a dar move, tá, guys? A Hell passou lá. Ó, a Tristana aqui, onde tá? A Hell passou lá. A gente joga isso aqui ou já foi? Ó, a Hell tá aí, tá? Acho que joga. Se a Hell voltar, startar. Acabou de startar. Será que ela tá aqui? Tipo assim, eu sou muito forte aqui, véi. Só precisava salutar, né? Cara, eu já tá aí, tá? Posso eles aí ainda? O Silas tava subindo, tá? Acho que é deles. É, você tá. Ele vai tentar em você, véi. Eu vou dar BTP, tá? Eu vou dar BTP. Eles já fizeram lá. Tem minha ult pra playbot aí. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Vai te fuder, pô. Ó, o Silas, o Silas usou o título de EP. É... É sem ult agora, véi. A gente pode fazer isso aqui? Eu vou querer dar B, guys. Agora eu preciso... Vou ter Ward daqui a pouco e preciso dar B. Pegar item. Eu já tentei pra minha frente aí. Cuidado entrar no Hill. Esse Dragon aí é deles, Ward, se eles quiserem, então. Caralho, é dedo no cu e FF, porra. Morri, bot. Ah, é, mano. Nem roucai se tava sem mana. É, exato. Tem... Tem que me deixar aí ir B primeiro, antes de você dar B. Ah, tá. Pegar o IV do bot. Ok. Foi ult da Tristana. Eu acho que o Graves tá clinando pra cima, mas tem chance dele givear alguma coisa e só fazer o lag. Flash da Tristana. Flash? Aham. Até que é difícil eu tomar a play. Vou pegar essas duas Raves aqui, Ranger. Eu consigo jogar aqui. Ah, a real não tem visão de mim. Meu R. Ainda. Eu não tenho nada de visão. Ó, Raves aí, Raves bot. Ele tá descendo, tá? Ele tá descendo, ele tá descendo, tá descendo. Eu tô descendo de mim. Ó, volta a Braves. Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu vou entrar no final. Não enxergo nada, não enxergo nada. Nice, nice. Morreu, pisou? Ah... Mas eles não tem nada, eles não tem nada, Black. Eles não tem nada, Black. Cara, que que a merda do Silas tá fazendo aqui, velho? Tinha absolutamente nada pra ele fazer bot. O Graves vai tá aí. Oxi, quase. Tá. Ult da Hell. Fez boi, a gente consegue entrar agora. Ah, esse cara se matou. A atenção não vai tá chegando aí, tá? Cuidado com a Hell também. Vou abrir direto. Ok. Você não vai tá sem flash, então. Acertar um hook aqui, a gente só mata. Vou tá sem ult. Mid. Mid tá muito ruim, eu vou desfrizar. Tá ruim, mano. Ó, tem pica aí. Ó, o... O cara tá parado. Quer pica ele. Tá todo mundo aqui. Ele tem que botar mid agora. Eles tem herald pra usar, mano. Eles vão usar bot. Acho que a cara tem que abrir bot. É, pica. Tô falando que quer pica e não sabe pica. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eu tenho hook em 6. 5. 4. 2. Vou pegar, vou pegar. Talvez ele cheche um saco aí, velho. Ai! De boa, de boa. Que isso? Boa, boa, massa. Boa, nice. Vou descer pra esse drag aí, vou startar só. Foi flash? Eu tô... Eu liguei item aqui. Dá uns skills aí no meio. Foi flash? Alguém aqui te dá, seu nível? Não. Foi exalto que eu vi. Tá. A Hell vai ter tempo aqui, tá? Daqui a pouco ela tá entrando. Orne mid, não sei se da pra startar esse drag Ele fodeu o tempo dele, eu acho que Fita, eu não posso ficar não, eu não tenho vida Mas não consegue não Calma aí, tô com 2k de gold Acho que nós conseguimos Eu te ajudo Orne voltou pro top já Abri direto, que eu vou ter ult e eles não vão ter nada agora, véi Na real testemunha, ultou ult, viu? Ultou ultou, oh, hell aqui Hell sem ult, hell sem ult A gente tem tempo com o titã aqui, véi, a gente só fight, tá? Vamos retomar a visão aí Ficar na fog aí que eles vão entrar, véi Eu tô aqui, véi Tem certeza que tem visão aí O Fidas tá descendo Pode hookar, pode hookar, pode hookar Oh, oh Futei aqui Ele tem flash? Flashou, flashou, flashou Flashou Boa Não, agora tem que sair, mano, tamo sem 2 ult Eles vão querer usar o autobot 100%, tá? Peguei ele aqui, gente Posso pegar teu gromp? Pode, pode, pode não Vou ficar bot aqui Eles não tem move da Tristana aí, tá? Cuidado Não importa o bot agora não, mano Se o Nautilus quiser até sair daqui, não É bom, véi Olha, eles tão dando a volta aqui, véi O Gris vai tá aqui Olha, ele tem que usar a Alta agora Conseguir dar dano nele pra... Conseguir dar dano nele pra... Ele pode descer, velho Eu tenho flash aqui, ó Eu consegui descer até minha face Aí é ruim, hein Ultim 10, ultim 10 É ruim, é ruim, hein Defende soltão, defende a 3 Vai, 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 vai E a ult vai voltar daqui a pouco Tá podido dar uma... Desgastaram muito CD em mim, véi O Black joga ali, tá? Você jogou aí, você jogou aí, véi Ah, z A gente joga, seguiu? Esse cara tá sem ghost, mano Sem flash Sem flash Que não A Hell ainda tem ult, mano Acho que eles vão querer contestar esse... Esse bagulho aqui, ó Assultar a Wave Vai, boa atrasura Sem flash, o Celas Tem que manter aqui, ó Tem que manter aqui, ó Preciso dar uma B Acho que eu morri Eu vou no GP, eu vou no Krivs, tá? Nossa... Joga em slow que o Nautilus chega É aqui, só que a torre não... Ah, foi Poxa, era defender a torre não, mãe É... Sim, sim Não sei o que é 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 Tá um assignment aí, já? Tá bem fraco, né? Não dá dano nenhum, véi Só no Graves, no Graves dá dano Olha, a gente tem a V-Clear comigo com o Rumble Aham Eu acho que... Não, não, não Acho que tem que igual o Harrod trocar pelo bot, véi Nós tá muito mais fraco, véi Vê que então Vou guardar a lei, eu procurava essa game, véi O Orne resetou, acho que eles vão suapar Eu vou ter bem 5, véi O Orne só morre, o Orne só morre Ah, ele tá longe, ele tá longe ainda Ele vai chegar... ele deu B agora Tu cleanou a visão de trás, véi? O Graves tá aqui, tá o Graves tá aqui Ah, só por cima, véi O Orne tem TP? O Orne tem Tem ult aqui, véi Só um barril, só Só tava passando pra encher o saco Ah, tá ruim, a trade deles tá ruim É, só ir pra T2 Ah, esse Orne aqui Vou cortar já Ele vai engajar você O Salas tá descendo o bot, guys Não, voltou, voltou Eu dou um barril, eu dou um barril aqui Não é fácil pra ele ir pra T2 Ah, o Harrod tá sem flash aí, tá Tem um Orne aqui Ah, que da puta deu Imaginário que eu ia teezar Ah, eles não fizeram o Harrod, vê se a gente pegar as TDs aqui Eu tinha Graves Vai ser ali o Harrod Vai ser ali o Harrod Vai ser dois pra T2, a gente tá pra trás Os C2s podem descer ainda, tá Os C2s podem descer ainda Eu não tenho como passar Eu vou parar o T do Orne aqui se ele vier Eu acho que ele desceu, tá Eu acho que ele desceu por aqui Tá Tem o Orne Ah, peguei, peguei, peguei Matei ele, matei ele Tô tankando Nice, nice Ah, tá sem flash, tá sem flash Tá sem flash Eu vou tocar, vou tocar, vou tocar Ele tem zonas, ele tem zonas Mas eu acho que a gente mata Vou ter hook, vou ter hook, vou ter hook Matei ele, matei ele Nice, nice, nice Muito boa Só da B, não pega T2 não Se o Graves levar essa T1 aqui, ele vai ficar muito tempo atrás Só reset e vamo abrir top Tá É, eu já não mapa Esse aqui dá bem Esse aqui dá bem Caralho, viado, tenho certeza que não era pra levar T2? Acho que não, viado Vai ficar muito tempo atrás não Podem manter aqui, tá Tem que tá forward aqui Só chega rasgando aqui Só chega rasgando aqui Só chega rasgando aqui Abri pela Dilma aqui não, cara Eu vou abrir Pra eles me t-zarem aqui não Eu vou abrindo direto aqui junto Eles tem que dar B, mano 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 Eles não tão no Harajin Eles não tão no Harajin É free, só rasga o hill de cima Pega a visão, senta na visão Se eles virem aqui, a gente mata todos agora, velho Tá, eu vou tá sem R, tá? Os Saras ainda não tem Flash Tem que dar retake aí Tem que passar a lente aí Elas abriu o bot sem TP Pode startar aqui, velho Ó, a gente vai querer configurar a wave aqui Aparece Ó, o Graves sem Flash, sem Flash, sem Flash, sem Flash Sem Flash, sem Flash Demorei muito Colou demais, não Ult do Graves Tem planta aqui, velho O Orne tá aqui Para aqui O Orne não tem ult, né O Orne não tem ult, né? Não tem ult, eu tenho ult Eu tenho ult, eu tenho ult Eu tenho ult também Eu e o GP vamo fazendo, tá? Eu e o GP vamo fazendo, tá? Vai fazendo, vai fazendo Vai aparecer, eu vou hookar aqui Vamos pegar top, defende a wave do top e give drag Tô indo, tô indo, tô indo É wave de mago, ele pode querer tentar limpar O GP tem que lutar a bot, tá? O GP tem que lutar a bot Essa aqui? Tá Eu vou ter pa bot também Ó, Orne aqui, Orne aqui, Orne aqui Pode lutar com esse Orne que eu chego Perdei 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 Tô lutando aqui Vai tomar play bot? Tem flash Aham Coisa give ult Agora não Tem flash, tem flash, tem esse É Tô com o Senhor, né? Tô com o Senhor, né? Tô com o Senhor, né? A gente dá reset Aham O GP pode ficar Você não vai mid Você não vai mid Cuidado Você não fica, não? Eu vou, eu vou Porque a wave tá pular no caralho Beleza, beleza Eu tô indo defender a mid Ah, tem flash já, realmente Tem me aude Tem me aude Pode flashar aqui Eu cancelo ela se ela vier Tô muito forte aqui, mano Acho que a Akali pode criar uma situação Ver se eles Eu vou Eu preciso da B aqui Eles tão sem ward Eles tão sem ward também Vocês vão givear tudo? Quero da B, cara Corta pra cima aí, Akali recolhe mid Vamos matar o One de novo no top Pegar Tem me aude Tem me aude Pode só sair do bot Tá Criar um pouco de visão ali só Eles não sabem aqui Vamos puxar me aude O Orne pode selar aqui Selou O Orne tá sem flash, né? Ele tá sem aude Ele tá sem aude Vou esperar a próxima wave, tá? Ó, que isso, que isso Se matou, se matou, se matou, se matou Se matou, se matou, se matou Tá morto Nós tunei Trancando Boa, boa Vou dar B já Vou dar B já A gente tem herald aqui, guys A gente precisa... Já B? Eu vou Eu acho que tem que guardar o herald pro mid, guys Tem guardar o herald pro mid, guys É, a gente tem que usar mid Vamos só fazer eles virem até aqui A gente dá B então Eu levo na mão Vou pular nesse golem aqui A gente... O titã leva isso aí Vai tá full ward lá no bot, tá? Mas a gente vai só abrir aqui de novo É T2 top aqui não? Ou vocês querem... Não, não, só T2 não Só T1, só T1 Tá, ok E os caras só disparam as lufas Sem fair play Olha! Que isso, knights Vai querer pegar a próxima kit, tá? A wave sim, a torre não Acho que você tá pra bat não Ah, Tristana tá mid lá Tristana tem araba, coi Pode ter gente lá não Eu tenho, eu tenho Sim, sim, eu quero soltar uma mid Você vai resetar? Boa Você caiu, bate Beleza, beleza A gente tá bem no mapa, mano É só retomar jungle de baixo A gente tá tempo na frente Silas e Graves fogam do mid Eles podem tá aqui ainda Vai vir depois o lobo aqui, range Pra gente dar take? Vou mid, eu vou mid Abre aqui, abre aqui Abre aqui, abre aqui Tem isso aí Olha, eles tem visão pra cima, tá? Não tem jungle aí, mas Tô muito forte, tô pronto pra fightar aqui Eu vou reto e jungle aqui Dá proximidade aqui comigo? Dá proximidade aqui comigo? Dá proximidade aqui comigo? Pode ser Ah, Hell tava pra cima, velho O Silas não apareceu top, tá muito esquisito Passa a lente aqui, Black Por baixo? Não, passo, passo Vou topo o Ard aqui ainda Aqui não tem Ard Vou passar pra baixo Olha a velocidade dentro do mato, filho O Silas aqui, tirei a coroa Salas aí, Salas aí É, não tem ninguém bot Tem que vir midir o GP agora, velho Espero jogar, espero jogar Tem ninguém bot Ele pega mais uma ali Alguém vai ter que voltar bot O cara pega o meu, eles vão querer engajar Eles tem flash, tá? Todo mundo tem flash Eu posso ir pra T2 aqui Eu posso ir pra T2 Vou pra T2 O cara queria entrar na T2 Acho que o Silas desceu aqui Vou ter que sair Tem um Ard aqui, tem um Ard aqui Ele ficava comigo aqui Não tem o Sweeper, não tem o Sweeper Olha, eles são aqui Eles vão querer engajar Eles vão querer engajar, supô Ah, eu tô Eu tenho que dar a volta Mano, eu lembro que o Graves tá sem flash Se ele baixar assim de novo Mano, só dá flash e R na jaca dele Ninguém tá pegando a V-Bot Ninguém tá pegando a V-Bot Apareceu agora Agora é tempo nosso A V-Q é nossa, pode lutar Deixa eu correr ele aqui Joga a Agro aqui Joga a Agro, família Sim, sim A partir da Hell só, tá? Tá dando choke aqui Vai cair essa torre Olha a Hell, ó Bem low a Hell, mano Tô sem Hulk Tô sem Hulk Chegaram Eles são 5x5 aqui agora Ah, vai saindo Ó, joga com o Titan aqui É um hit a torre, velho Mas acho que é difícil A gente conseguir hitar aí Pois é, não tá legal O Burn tá sem R Ó, olha o meu Hulk aqui Posso solitar ele aqui, velho Ó, eu fiquei Ó, mata Hell, mata Hell O Graves tá sozinho ali com o Titan A gente tá matando ele Mano, ninguém tá sem nada aqui Só mata eles, velho Foda a visão, velho Mata o mundo Mata o mundo Mata o mundo Mata a Tristana Nice Você mata a Tristana? Ai, que louco Não, tá sem Flash Tá bom, tá bom Eu dou a volta nela aqui Tá bom, tá bom Boa Flash Yorn Ele não pode ficar debaixo da torre Tem prota aberta ainda Boa Foi Flash Yorn Foi bastante Flash, família Vamos preparar pro drag aí, gays Fica um tempo legal Ajeitar as wave Mano, eu acho que eles não fight agora A gente só não força um baron E os ganha, fight Dá, meu ult já voltou, mano É Eu acho que eles não fight Baron, tá ligado Porque eles não pisam, tá ligado A gente tem bastante dano Nossa visão tá muito ruim pra acertar baron A gente pode só acertar, cara Eu tenho TP ainda Ah, acho que dá, mano Vamos acertar e ver o que dá Ah, vamos acertar Vamos acertar Eles não tem Flash, tá ligado Nenhum Eles não podem pisar aqui Tem dois Flash ainda Você quer abrir Django? Ajuda o ult tá Eu posso, eu posso ir pela Django aqui Eu posso ir pela Django É que não tem Eu tô Eu vou tá com vocês aqui Eles vão tá parados no mid, tá gays Se derem fast check em mim No naut só morre, tá Eles vão tá parados aqui Ele tá sem TP Ele tá sem TP Tem não, tem não Fribaram, Fribaram Eu vou ficar aqui no flank, tá Fica de olho que se eles derem a cara pro naut Se o cara morre, tá Eu vou ficar pra cá Eu vou ficar pra cá Quer terminar o Ranger? Aham, se o Graves entrar só mata ele Só termina, só termina Termina? Nice Faz muito rápido Que isso Pô, continua Give o drag e mantém top Mantém top Mantém top Tem sim A Kali joga solo mid Qual coisa tepa, tá E a gente tem ult do GP pra crossmap Aí dá Cuidado aí, só pra gente cortar né agora Esse smite azul voa dentro da Django Voa, voa Ah, eles tá mid lá na Tristana, velho Se tiver um Warne aqui só vou dar Se você quiser apertar R na Tristana Eu posso soltar ela pra você, velho Aham Ó, pode agrapar, pode agrapar Hum Ok, valeu Vamos cair mid aqui Se eles pegarem Drake caiu o T2 Se eles pegarem Drake caiu o T2 Se eles pegarem Drake caiu o T2 É, caiu o T2 aqui não? Nossa, eu vou... Aqui a cara não Tem que cortar a rotação deles, mano Essa... Eu tenho TP, eu tenho TP, eu tenho TP Ah, ele já voltou já Eu acho que tem Alguém, 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 Alguém 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 Tá sem E Ai Tá bizarro Tô batendo na torre Tô batendo na torre Cuidado aí, Gaston Cuidado não Tá sem flash O Beto não morre aqui É, aim 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 Morre, morre Eu não podia passar aí Tinha a Hell Pega bot então A gente defende em 3 aqui o mid Eu acho que dá bom Tem o barão ainda, tá Tem o barão ainda Deixa a Kali solo bot não Vou DB aqui Vou DB, vou DB Tem um Ward e uma Hell ainda e tu aí Ah, que que é isso Ah, que que é isso Esses doentes tão fazendo aqui ainda, cara Obrigado pelas 5 meses, Gabriel Tá Vamos Pretty close E aqui, e aqui, Randy E aqui, e aqui, e aqui Que que eles tão fazendo aqui Esses caras são muito bons, velho Cê tá doido, velho Caralgo, então Só Eles dão o Shignite E o ult da Hell Pera Caiu isso aí Eu quero tentar Eu quero tentar É Só ganho, só bosta Ah, Smokescreen do cara salvou ele, mano Senão ele ia tomar um pau, filho Vem na jam aqui Peraí 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 Pega a Red Hum, vai ser Tá rio não Ah, tô indo Eu tenho ult Eu tenho ult Vou pegar a Pisture aqui Ele liga a sua W Liga a sua W Só... Ah, voltou já Olha o esse, olha o esse Ah, putz, não vai no sair não É só pegar a visão Aí pegou Pegou Pegou, tá Que isso? Vai dar bom, será? Eu tenho TP ainda, tá? Eu tenho TP ainda, se ele... Morreu já, deixa, deixa. Eles estão pro topside, eles estão pro topside aqui, tá? Eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult. Tá? Tá de boa, tá de boa. Ó, tá aqui, ajuda, ajuda, ajuda. Eu tô aqui, eu tenho ult, eu tenho ult. Eu tenho ult, eu tenho ult. Matei ele, eu tenho um celular, tá na tua frente. Toma cuidado do mid por cima aqui, véi. Boa. Morre prago, filho da puta. O Silo Zay tá aí. Ai! Boa, cara. Ai, 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 ai. Aqui é o TIC! Eu sou merda! Se liga, eu posso pegar isso aqui? Pode, pode, tô do seu lado. Eu tô aqui também, véi. Só o Silas tá vivo, mano, ele não tem zonias, velho. Se ele andar pra frente, ele tem que morrer, véi. Tirei o bagulho. Vou puxar pro top aqui, véi. Tem TP ainda pra vocês, véi. Ele não tinha zonias, véi. Ó, se ele aparecer aqui... Aí ele morre ou não? Ih, sumiu? Aculando chaco. Boa. Eu abro mid aqui e a gente consegue controlar o topside, mano. Tá, só os galos pequenos aí que eu peguei, véi. Puxo. Ué, não fica mais. Ah, depois 10 secs não fica mais. Ai, caralho. Tá. Eu acho que eles tem visão pra cima, tá? A ré, a última vez que eu vi, ela tinha dado foggy pra cima. Mano, essa aqui eu não quero ver. Tem entrada B? Precisa, precisa. Não, range. Aham, vamo... Depois dessa wave aqui. Acaule pode abrir mid agora. Ah, eu tenho TP, eu quero ficar jogando bot. É o range? Porém, criança já joga mid aqui. O Warn tá vindo, eles vão querer fightar. Só que nem tem wave. Ah, wave já foi. O que é isso, GP? Eu tô aqui. Ah, tava acabando o spawn. Aham. O Warn pode puxar o R aí, se eles quiserem muito lutar. Eles vão tá aqui, velho. Eles vão querer lutar. Ah, o Warn tem que botar pra T2, pô. Eu vou ficar dando threat aqui. Pô, mano. Vamo pra aquela T2 do bot lá. Foda-se sobrev do mid, mano. Acaule pega só. Usa blue aqui? Alguém tem blue? W da Kaisa, alguma coisa? Vou dar W. Tem Ward aí, velho. Pô, essa torre aí é pra ser nossa, não? Qual a Warn ele pra mim? Leva a torre aqui, velho. Qual a Warn aqui? Qual a Warn aqui? A jungle verse. Fira o flash dele? Triciana tá do outro lado, tá? Eu acho que ele não tem flash não, tá? Vai, eu vou matar ele. Ah, eu dei ele. Não tem ult aqui. Não tem o barril, não tem o barril. Nossa, chaparam aqui, ajuda o titã. Só vai saindo, mano. Tô muito low, velho. Tá aí, tá aí. Não mata ela, não. Não tem o barril, não tem o barril. O GP tem um War Drinker ainda, velho. O flash do... O Graves, o Graves! Ele tem Rex Drinker ainda, velho. Ele tem Rex Drinker ainda, velho. Não mata ninguém, velho. Só um outro. Matei o... Ai... Ai, eu achei que a gente fosse correr, velho. Vai ter Baron em 30, velho. Se você avisa que você vai virar, eu já ficava preparado. É, sim. Deu pra ouvir. O Baron, acho que o drag é deles, mas o Baron é... Dá pra nós ir retubar o quanto nascer. Foi flash da Hell, do... Da Tristana SPA? Não, né? Pô, acho que a gente só pega a mid e controla a Fook. Eles não tem nem torre pra conseguir controlar a Jango, velho. Fica afundando top com o GP. Você consegue puxar o Orne? Sim, consigo. Eu... 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 Eu vou bot aqui, velho. Tá bom. O jogo sai de oposta. E aí, eu dou de join com TP. É que a gente destrói o Baron, não? Ah, se quiser puxar, sim. Quer fazer isso? Diga isso. O cara já pegou visão aqui. Deixa eu jogar... Olha eles, eles vão ter que pegar top ainda. Pode ser, pode ser. Então, bora lá, bora lá. Bora lá, viu? É que eu sozinho o cara... Passa a cara também, né? Eles são atrasados, eles fizeram o Drake, pô. Caralho. O cara insta-tepou no bagulho. Já peguei a Wave também. Eles vão ficar, eles vão demorar pra passar a TP do GP. Eu faria isso. É, eles vão startar 100%. Vamo pegar a Wave do mid primeiro, ajuda o Titan na Wave do mid, guys. Sim, sim, sim. Tem a UR também. Ah, não startaram, não startaram. O Baron tá no banner, Titan. Eu acho que eu vou começar a regaçar a Wave bot aqui. Os cara não limpou nem a pink ali, mano. O que tá acontecendo? Ó, tão no Titan. Ó, o Graves. Pera aí. Tem um salário pra você? Ajuda aqui, ajuda aqui. Não tem a gente tepada. Delém no mid. Tem atrás também. Oh, minha rapa. Ixi, faleci. Oh, não. Foi estranha, velho. Ai, caralho. Vai bot vocês dois depois de cortar a Wave. Eu tava errado? Tem que ser, tem que ser. Acho que eles não startaram o Baron, eu tinha que sair do mid mesmo. Leva essa porra aqui. Ó, mata esse cara. Ele tem zones, esse porra. Acho que ele... Ele compra muito tempo, pai. Só mete pedra. Ele vai tentar encher o saco, velho. Vai. Deixa ele me dar um A aqui não. Vou morder meu teclado. Tô indo pro Red. Tá um barril aqui é meu item. É... É... Pô corrente. Oi? Eu não tô, eu não tô. Eles tão abrindo aí, guys. É, eu vou sair. A real vai tá aí. Black mata? Você vai tomar stun dela, porra. Bom. Puxa top lá já. Nossa, boa, boa. A real vai tá aqui. Se eles deram em 6, eles morrem. Se eles deram em 6, eles morrem. Se eles deram em 6, eles morrem. Tá, eu tô perto, velho. Boa. Já tá não na cara aqui. Ninguém apareceu o bot. Eu acho que ele tá pelo... Pelo mid, velho. Vou dar um barril. Eles vão querer me fechar. Eu tô com você, eu tô com você. Você quer jogar aqui comigo? Eu vim em kit, tá? Vou dar B, vou dar B, vou dar B. Vamos dar B junto aqui. Tá. Vou esperar você, vou esperar você. Eles saíram, guys. Vou dar B pegar o black. Tá bem, cara daí, cara daí. Deixa eu puxar mais uma no top ainda, velho. Vou puxar. Os Caelas não tem tempo pegar isso. Eles podem me cortar, né? Guard mid. Acho que eles vão cortar pra baixo e escutar aquela... Ele tá cortado aqui, o bot. Eu acho que... Na real, eles só vão estar parados aqui, se pá. É, em algum momento a gente vai ter que retomar a visão de baixo, mas não agora, tá? Vou esperar alguém aparecer. Não, é pra puxar, velho. A gente tá com você, punch. Valeu. Vamos bot. Para que o cara apareça aí, velho. Eu tenho o meu white staff na base, velho. Acho que eu não preciso da B agora. Quer dar win nesse cara aí? Não, mas ele tá batido. Todo mundo do mid, guys. Fui no mid, tá entrando essa dangle aqui. Ele tem bar, né? Eu espero. Ô, o cara tá da bufando, o cara tá bufando. Acho que a gente dá B aqui e retomar a jungle de baixo. Eu vou engajar a mid, se pá. A real tem flash, já tá chitando. Só vou retomar a jungle de baixo agora, guys. Vamo. Estão sem... Estão sem... A gente vai lutar isso aí? O drag com certeza. Só que eu acho que a gente vai pelo mid. Não, não, não. Esse bagulho aí, eu acho que eles vão sair, só. Vou se engajar no mid agora. Parados aqui. Tá, tá? Se liga, eu tô top, mas eu não dei B não. Tá, tá. Estão parados ali. Eu vou lutar corn aqui, eu vou lutar corn. Tá bom, tá bom. Eu não tenho TP também, tá? Tem ward aqui no mid. 40 parados aqui ainda. Lembra que vai estar na jungle melhor do que no mid pra mim, véi. Botei lá em 5. Quer abrir aqui? Dá, dá, deixa eu... Ah, vamo cair. Ó, eu tô atrás deles, né? Vou lutar corn. Nossa, o rook é muito ruim. É, acho que esse 4v4 é melhor pra nós que pra eles sem warning, mano. Sim. Mas tenta guardar o ult pra nós. Ó, ó, olha a flash do... Tem, tem, eu não vou lutar aqui, não. Nossa. Consegue limpar aí? O Baron tá acabando, o Baron acabou já, praticamente. 15 sec o Baron. Eu limpei o heavy top. Dive Nib, hein. Dive Nib. Dive Nib. 10 sec o Baron. A gente podia matar ele, cara. Vou tentar matar ele. Ele vai gridar essa wave. Tá sem crown aqui. A cara vai ter TP, hein. 20 já já, mano. É, eu tenho TP em 15. Eles vão pro bot, não é? Bom. Olha aquele. Eles levam isso aqui sem warning, não. Leva. Vamo sem ult do GP. Eu vou flechar. Eu não consigo bater, mano. Por conta do... Do... Eu e warn sem ult. Aí eu vou... Aí eu vou pirocar ele. Aí eu vou... Aqui ele vai mamar. Nossa. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho o que só, tá? Aqui eles vai tomar... Aqui ele vai tomar os ult ataques. Eu vou nascer 10 com ult aqui, mano. Se ele não tiver flash, ele entrou muito aqui, velho. Nossa. Aqui eu vou bingolar ele demais. Deixa eu ver o que aconteceu aí. O que? Ele jumpou aqui, cara. Meu Deus. Go, go, go. Vem seu merda. Eles vão te pausar insta-spy. Eles são covardes, velho. Ai! O cara é muito bom, viado. O GA dele. Eles vão tentar dar GG? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O que? A minha tela tá toda bugada, viado. Que isso? Tipo, eu não consigo mexer nada. E não é tela travada. Cara, o T é wave, mas eles vão ter wave do mid sem meu ult. Eu não sei se eles disparam a gente agora. Ah, GG, 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 GG. Você sabe como que arruma isso? O meu travou a tela sem, tipo... Apertar Y? É. Só travou, assim. Ah, tem que clicar no minimap e arrastar, velho. Tipo, vai apertando Y, clicar no arrastar. Vai apertando Y, clicar no arrastar. Tu não tepou e não é perder o jogo. E o Arnie tá tepando. É GG, já. É, não tem skill aqui, não. É GG, GG. Eita. Aí, foi. Tá, o Betão vai matar todo mundo. Oi? O que é? Foi a tela. Desabugou agora só. Daqui a Titus não vai ganhar uma hoje, velho. A gente tá se vendo... Eu não ia fazer coletora não. Eu ia fazer BT ou GA.